Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma das maiores loucuras que eu vou fazer na minha vida Mas antes de vocês saberem qual que é essa loucura, eu vou mostrar pra vocês o carro Um Audi A8 V8 4.2 que a gente comprou no leilão Então se você quer acompanhar essa loucura, acompanha o vídeo e se inscreve no canal, fechou? Valeu! Pessoal, eu vim aqui ver a Audi que eu comprei de leilão, a Audi V8 A8 Vim trazer o mecânico aqui que tô fazendo a cabeça dele pra encarar esse projeto E um mecânico de helicóptero aqui, ó Esse cara aqui é mecânico de helicóptero na Augusta, só mexe com nave, literalmente Galera, a gente tá destrinchando aqui a Audi A8, vendo o que que ela tem, o que que ela não tem E mano, tem uns bagulho aqui nervoso Mostra aí Douglas, o negócio tem botão elétrico, de regulagem elétrica no banco de trás, mano Você tá doido, olha os acabamento em madeira disso aqui, velho Olha a redinha aqui, ó Olha a redinha, velho Vamos ver aqui o que que eles tão vendo Caralho, você tá doido, velho Galera, alto-falante buze, ó, dá uma olhada Será que tem chave aqui dentro? As capas do farol É, as capas do farol eu tinha guardado aí dentro O negócio tem airbag aqui atrás, galera, ó Atraseira, as rodas 17 que eu vou usar Você tá louco, mano, olha isso Mostrar o teto solar fotovoltaico aqui, ó Isso daqui, ó, é tipo umas placas solares, ó, de casa Ele capta a luz solar e transforma em energia Pra rodar a ventilação do painel, pra manter dentro do carro fresco Pra quando o motorista entrar não tá pegando fogo esse couro FGZ, né Aí, ó, o carro é blindado, pessoal, ó Olha o tanto de regulagem que tem esse banco Vamos olhar, ó, o acabamento disso Olha isso, velho Que negócio nervoso Vamos ver o motor aqui agora E o motorzão Zerado, Douglas? Zerado, você é louco Tudo no lugar, mano Olha os bicos aqui Só essa caminha aí que tá É Os aldeiros, essa travinha dos aldeiros aí Os aldeiros agora Ó, a mangueira zera, mano Olha isso, não tem um ressecado na mangueira Chupa Nem a Audi tem essa mangueira lá Malandro Reservatório da diversão hidráulica, da água O que é aquele coxinho ali? Coxinho aonde? Esse aí, ó Esse aqui? É, coxinho do motor É, coxinho do motor Aventoinha direta com o Durepop Eu vi, eu vi, eu vi Ah, mas aqui é É, baú Não, esse é É Eu vi a barra aqui A barra de torção Barra de torção, galera Dá uma olhada Nervoso Olha o tamanho do hidrovato E o tamanho do cilindro É, o cilindro É, o cilindro só é grosso, né? Dá pra usar lá, né? Olha a grossura do Cundininho Primeiro aqui, ó Caramba Um três quartos de parede? Olha isso, olha as mangueiras, mano É grande Olha a grossura do Cundininho aqui, ó É o dianteiro, deve ser, né? Você tá doido, velho Ele empurra aí o ABS Vamos ver o óleo Mano, o óleo da direção é novinho Tem um pouquinho de óleo Tá meio baixo, mas É, tá inclinado Eu não faço nem ideia de quantos litros de óleo seja Olha a longarina dianteira Olha a largura do tubo, velho Olha a lâmpada A pinça de freio nervosa Vamos ver embaixo aqui, ó Mano, os dois escapes tá ali, ó E o carter, zero? Ou tem um amassado? Não tô enxergando se tiver Sabe o que aconteceu ali? Alguém tentou pôr o macaco ali, ó Fez a marca do macaco Ah Mas ele não tá zoado Não tá, né? Senão já tinha vazado todo o óleo também Nem tá vazando Tava Os caras tá valendo, pode Ó, suspensão é igual da A4, né? Multilink É até maior Olha os freiozão Freiozão vai ficar bom na conta Que ano quer? 2001 Aí, galera Top, né, velho? Tô muito ansioso Não tenho dinheiro nem pra começar Mas Pelo menos já temos o carro Preciso fazer a chave aqui, ó Pra abrir E dar partida E a gente não tá conseguindo abrir o porta-mala desse carro, galera Não tem chave A gente não consegue abrir de jeito nenhum O miolo tá estragado Enfim, arrancamos aqui essa lanterna, né? Quebramos ela Pra ver se tem acesso a alguma coisa pra abrir por dentro e nada Qual que é a solução que estamos tentando encontrar aqui, ó Tirar o encosto do banco E meter a lixadeira ali, ó Na traseira ali Pra ter acesso ao porta-mala Tá aqui no sucato as penhas O bagulho é louco, hein? Aí, é só Tem a blindagem aí Tá vendo as placas de blindagem? Vamos tentar tirar esse tampão De repente o povo vai comer parafusado Aí sai Peraí É, aqui no canto não sai não Por causa do bagulho assim E aí, galera? Mostrar aqui pra vocês, ó Interna do carro Como que é Ai, caramba Essa porta é muito pesada, velho Ainda bem que é pra desmanchar isso, cara Imagina se tivesse que montar tudo de novo Se tivesse que montar de novo Fazia uma gaiola Ia virar carro de arrancada Essa qualidade, entendeu? Philips, tá aqui na porta Aqui, ó Aí o bagulho que tebra O cara fala Pô, vale cinco mil, mano É, galera O bagulho Tá intenso aqui, ó Vou mostrar pra vocês O motor e quanto eles tiram aí, ó Mas nessa porta é muito pesada, velho Tá louco Aí, ó As rodonas, 17 Motorzão V8 40 válvulas 4.2 Aparentemente tá zerado, né? Estamos na saga aqui De tentar ver o que tem no porta-mala ali E eu tô atrás de um chaveiro Pra fazer a chave pra gente dar partida nesse carro Aqui nas fucatas Ele mexe com vários tipos aí, ó Entendeu? Entra aí nas redes sociais dele Sucata penha Negócio E eu contratei aqui um mecânico de helicóptero Pra tentar abrir o porta-mala aqui do A8 Pra você ver, né? Não é qualquer um que abre, não, velho Tem que contratar pessoas especializadas aí, ó Lixadeira? É, galera Vou tentar achar um outro Uma outra coisa aqui Pra gente tentar tirar lá atrás Que tá difícil Bom, se você ficou até o final do vídeo Quer dizer porque você gostou dessa saga, né? Então, galera Eu tô mostrando aqui pra vocês Uma prévia do que vai ser no próximo vídeo, fechou? Como é um projeto muito demorado A gente tem o nosso dia a dia Não dá pra fazer tudo em um vídeo só, tá? Até porque são vários dias trabalhados no carro E eu tento fazer o máximo de corte possível Pra caber em um vídeo apenas Mas é isso Então acompanha aí quem gostou Fechou? E muito obrigado E muito obrigado